Olá, meus irmãos, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu gostaria de partilhar com vocês algumas gotas do Diário da Divina Misericórdia, Diário de Santa Faustina. Gotas de Misericórdia, retiradas do Diário da Santa Faustina, parágrafo 129. Certo dia, uma das madres ficou tão zangada comigo e humilhou-me tanto que eu pensava que não suportaria mais. Disse-me, excêntrica, histérica, visionária, suma do meu quarto, não quero mais ver a irmã. E caiu sobre a minha cabeça todo o palavrório. Ao chegar à minha cela, caí de bruços diante do crucifixo e olhei para Jesus. Já não era capaz de pronunciar uma só palavra. E, no entanto, eu disfarçava diante das outras e fingia que nada tinha havido entre nós. Satanás sempre se aproveita de tais momentos. Começaram a assaltar-me pensamentos de desânimo. Eis a recompensa pela tua fidelidade e sinceridade. Como se pode ser sincera quando se é assim tão incompreendida? Jesus, Jesus, não aguento mais. Caí novamente ao chão, sob esse peso, e cobri-me de suor. Uma espécie de temor começou a dominar-me. Não tinha em quem me apoiar interiormente. Nisso ouvi uma voz na alma. Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. E uma luz estranha iluminou a minha mente. Compreendi, então, que não devia render-me a essas tristezas. Uma força invadiu-me e saí da cela com nova coragem, pronta para enfrentar os sofrimentos. Parágrafo 130 Mas, apesar de tudo, comecei a desleixar-me um pouco. Não prestava atenção às inspirações interiores, procurando ficar distraída. Mas, apesar da algazarra e da distração, eu percebia o que estava acontecendo na minha alma. A palavra de Deus é eloquente e nada a pode sufocar. Comecei a evitar o encontro com o Senhor na minha própria alma, porque não queria ser vítima de ilusões. No entanto, o Senhor parecia perseguir-me com seus dons e, realmente, eu experimentava hora dor, hora alegria. Não menciono aqui as diversas visões e graças que Deus me concedeu nesses momentos, porque tenho anotado isso em outra parte. Mas, mencionarei aqui que, tendo todos esses sofrimentos chegado ao cúmulo, resolvi, antes dos votos perpétuos, pôr um termo a essas dúvidas. Parágrafo 133 Uma vez, chamou-me uma das madres mais velhas, e como que do céu, claro, começaram a desabar raios de maneira que eu nem sabia mais do que se tratava, mas logo compreendi que foi por um motivo que absolutamente não dependia de mim. Disse-me ela Irmã, tire da cabeça que nosso Senhor possa conviver com a irmã tão familiarmente, com uma tão miserável, uma tão imperfeita. Nosso Senhor convive apenas com almas santas, lembre-se disso. Reconheci que ela tinha toda a razão, porque sou miserável, no entanto, continuo a confiar na misericórdia de Deus. Quando me encontrei com o Senhor, humilhei-me e disse, Jesus, parece que vós não conviveis com uma miserável da minha espécie. Fica tranquila, minha filha, justamente através de uma tal miséria, quero demonstrar o poder da minha misericórdia, disse Jesus. Compreendi então que essa madre queria somente humilhar-me. Jesus, disse, fica tranquila, minha filha, justamente através de uma tal miséria, quero demonstrar o poder da minha misericórdia. Ó meu Jesus, vós me mandastes muitas provações nesta breve vida. Compreendi muitas coisas, até coisas de que agora me admiro. Ó como é bom entregar tudo nas mãos de Deus e consentir que Ele haja plenamente na alma. Fica tranquila, minha filha, justamente através de tal miséria, quero demonstrar o poder da minha misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Amém.